E esses vagabundo que não tem o que fazer e tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que eu tô tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, tá ligado né? Meus mano, o bagulho é o seguinte Alguns vídeos atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre a capinha de celular, de cintura Suporte de cintura, de capinha de celular Cês entenderam? Aquele bagulho que cê põe no celular e pendura na cintura Naquele estilo do MC Pose, do MD Chef Então, eu tinha comprado um desse Que foi mó trampo comprar porque aqui em São Paulo não vende Não vende! Cê vai em todas quebradas e o bagulho não vende Vende pra tudo que é esse tipo de celular Mas pro meu, não vende Enfim, foi difícil de achar e eu achei um modelo universal Só que esse modelo universal não é tão da hora Quanto o modelo que é feito especificamente pra cada modelo de celular, tá ligado? Quando ele é feito pro modelo de celular, o bagulho fica muito mais da hora Encaixa certinho, cê pode deixar a tela virada pra fora ou a tela virada pra dentro O bagulho fica como naquele modelo de cria carioca Porém, como eu falei, aqui em São Paulo é muito difícil de achar Pelo menos pro modelo do meu celular E a única opção que me restou foi comprar um modelo universal Eu fiquei pensando, eu falei, mano, sabe qual que é a fita? O esquema é fazer logo um caseiro Que aí qualquer um pode fazer pro modelo de celular que tiver E já era E eu fiquei pensando, pensando em vários jeitos de fazer Pensando E eu resolvi fazer da forma mais simples possível Vou testar juntamente com vocês aqui nesse vídeo Ensinar ao mesmo tempo que eu aprendo E vejo se dá certo, entendeu? E se der certo, beleza Se der errado, não vai dar errado Eu tenho fé em Deus Então se você quiser aprender a fazer a capinha Barra, suporte de celular Do MC Pose Do MD Chef Enfim, acompanha esse vídeo que cê vai aprender Família, acompanha Então meus manos, já vai deixando aquele like no vídeo Que é pra tá me apoiando pra fazer mais vídeos desse tipo Se inscreve no canal se não for inscrito Pra tá recebendo os próximos vídeos Me segue no meu Insta Que é esse que tá aparecendo na tela Você me seguindo por lá, você vai ficar mais próximo de mim Vai poder trocar umas ideias comigo e tudo mais Tô sempre respondendo vocês por lá Então tá ligado, segue eu E vem me acompanhar nesse vídeo Família, vem comigo Mano, pra fazer essa capinha Barra, suporte de celular De cintura Cê vai precisar basicamente De dois ingredientes Que no caso é Uma capinha Do modelo do seu celular No caso essa aqui é do iPhone 7 Que é o celular da minha mina Porque eu não vou testar na minha capinha não É brincadeira Porque eu só tenho uma capinha, tá ligado? Então se eu zoar ela Aí vai zoar pra sempre Então no caso essa aqui é uma capinha Que já tá antiga Já tá meio zoadinha Então dá pra usar ela E tá mais tranquilo Se der errado, tá suado Então basicamente Cê vai precisar de uma capinha do celular Além da capinha Você também vai precisar de um Prendedor E de uma cola Nesse caso aqui é tipo uma Super Bond Só que muito barata Esse aqui eu paguei um real E só tem um restinho Tomara que dê E basicamente é isso, parça De ingrediente que a gente vai precisar É isso Só três E vamos ver se vai dar certo A capinha suporte universal Que eu comprei É isso aqui Você abre aqui Põe o celular aqui Fechou Pegou o clipe aqui Abriu Colocou na cintura Já era O celular tá penduradinho Belezinha Então no caso O prendedor vai fazer essa função do clipe Eu poderia arrancar esse clipe E usar naquela capinha Poderia Mas dá muito trabalho E se você tiver esse clipe É porque você já achou um suporte Então você usa o suporte E se for comprar separado Isso aqui Deve dar maior trampo de achar Nunca vi um lugar que vende clips De colocar na cintura Nunca vi Então no caso a gente vai estar usando o prendedor Porque fica mais fácil E vamos ver se vai dar certo né fiote Acompanha junto comigo Se vai dar certo Se vai dar errado Se vai dar mais ou menos Acompanha A intenção Você vai ficar desse modelo aqui Vai ficar assim O celular Só que na cintura Tá ligado E vai ficar assim Entendeu A tela vai ficar pra lá Vamos ver se a gente vai conseguir Vem comigo Vem Vem comigo Essa capinha Ela é tipo de um plástico E plástico Vocês estão ligados Que é difícil de colar Então eu dei uma lixadinha No cimento mesmo Peguei o cimento E Dei uma lixada Pra deixar o bagulho um pouco mais áspero Pra cola dar um pouco mais de contato Entendeu Dá uma atenção nesse prendedor O prendedor desse lado aqui Tá vendo o clipezinho Esse clipezinho aqui Ele tá errado Era pra ele tá aqui dentro Então a gente vai pegar a parte Que o clipezinho Tá ali dentro No encaixe Que é pra gente tá pegando essa parte Que o prendedor tá lisinho Se liga em cima Lisinho Lisinho Essa parte aqui já tem esse relevo Desse clipe Aí vai atrapalhar na hora de colar A gente vai pegar essa parte aqui então E vamos passar a cola Pode ir pá Vamos passar a cola E já vamos colar aqui Não pode moscar Porque essa cola seca rapidinho Então dá uma atenção Vai ser o seguinte Pegou aqui Jogou Passou aqui a cola Passou a cola aqui Passou Dá uma atenção Passou a cola Já veio aqui Opa Não pode colar o contrário Tem que colar assim Aí Se liga Se liga como que tá O prendedor tem que tá com a parte Que abre pra baixo Tá ligado Assim Vamos apertando aqui Vamos ver se vai colar Se liga O Superbond colou Graças a Deus Mó trampo Tive que passar 3 litros de Superbond Se você não conseguir Se você não conseguir com o Superbond Quer dizer Com Supercola Que eles não tão me patrocinando Se você não conseguir Você passa cola quente Tá ligado Mas tem que ter paciência E tem que lixar a capinha E o prendedor Tá ligado Dá um trampinho Mas graças a Deus conseguimos aí Dá uma atenção Coladinho Olha o tanto de Superbond Que tem sobrando pelas bordas Olha o mecanismo Olha o mecanismo Olha Mesmo mecanismo Mesmo conceito Vamos ver se vai funcionar Tá ligado Agora vou colocar o celular na capinha E vamos ver se ele vai aguentar Se não aguentar Vai quebrar Olha lá É louco Vai aguentar como O bagulho deu certinho Se você tiver um prendedor mais grosso Mais largo Vai ficar mais da hora Porque ele vai dar mais apoio Ou também você pode colocar dois prendedores Tá ligado Vai ficar muito melhor Colocar um aqui Outro aqui Tá ligado Nessa posição assim Vai ficar mais bem preso E corre menos risco de cair Porque esse aqui ficou presinho Beleza Perfeito Só que ele tá meio bambu Se colocar dois vai ficar mais da hora Mas ó Se liga como ficou O fio Ó Liga aqui a tela Tá lá Parece que o bagulho tá flutuando Ó lá E o da hora que virou tipo um suporte Se liga Dá pra você assistir um vídeo Um filmezinho O bagulho virou um suporte Tá ligado Então essa foi nossa capinha Barra suporte De cintura Caseira Família O que vocês acharam Comentem aí se vocês acharam da hora Se vocês acharam zoado Se vocês acham mais da hora A capinha universal Ou essa capinha aqui Comenta Comenta que eu quero saber Algumas melhorias que eu faria E que no caso eu vou fazer Porque eu vou fazer pro meu Porque o bagulho ficou da hora É colocar dois prendedores Tá ligado Um aqui Outro aqui Em vez de um só no meio E colocar um prendedor Um pouco mais bonitinho Tá ligado Que esse aqui é de madeira Meio zoadinho Mas de resto o bagulho ficou da hora Família Comenta aí se você vai fazer em casa Comenta se você achou da hora É O bagulho ficou da hora Eu gostei Eu gostei Então meus manos Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu insta Que é esse que tá aparecendo na tela E até o próximo vídeo galerinha Um beijo